O Poder Judiciário Capixaba realizou o Seminário Internacional Justiça e Direitos Humanos. O evento reuniu autoridades do mundo jurídico e defensores dos direitos humanos que trocaram experiências sobre o combate à corrupção, direitos homoafetivos, entre outros temas. Falar em direitos humanos no Espírito Santo é lembrar de tortura. Uma comissão foi criada para combater as violações e um dispositivo ganhou o site do Poder Judiciário para receber as denúncias. Diante das ações, esse assunto também ganhou espaço no Seminário Internacional. Nós vemos que, lamentavelmente, essa prática abominável que é a tortura ainda vive no nosso cotidiano. E o objetivo da Comissão de Combate e Prevenção à Tortura é exatamente esse, é impedir que essa prática seja disseminada, seja divulgada e continue existindo. O tribunal, então, hoje, ele deu um passo importantíssimo na área, nessa seara de direitos humanos, das garantias constitucionais. E essa área de direitos humanos, essa pauta é uma pauta suprapartidária, ela não é de ninguém. Ou seja, todos nós temos interesse em divulgar essa pauta. Na plateia, dava para se ter uma noção da importância do seminário. Em quatro dias, o número de inscrições registrou mais de 1.300 interessados. Nós, que estamos no Estado, que vivemos algum tipo de violações aos direitos humanos, trazer à tona esse tema é muito importante, principalmente para a reflexão estadual e também agora de âmbito nacional e até mesmo internacional. A estrutura do Palácio da Justiça foi toda adaptada para atender o Seminário Internacional Justiça e Direitos Humanos, que contou ainda com discussões sobre os direitos homoafetivos. Em relação ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, eu posso dizer que está se mostrando um Tribunal de Justiça de vanguarda, colocando-se à frente de vários tribunais de justiça do nosso país, tomando decisões, acolhendo os pais homoafetivos, estendendo a dignidade a cada casal que venha procurar o acolhimento na justiça. E para finalizar, combate à corrupção, ministrado pelo procurador da República da Itália, Francesco Greco, um dos juízes de um grupo formado que desmontou um esquema de corrupção política na Itália nos anos 90, atacando o coração da máfia. A questão dos direitos humanos, até o presente momento, estava muito vinculada à pauta do Executivo, à pauta do Governo do Estado, quando na verdade a gente sabe que a superação das violações de direitos humanos, que são violações graves, não são superadas apenas com um poder, e sim com o esforço conjunto de todos os poderes, de todos os órgãos, da sociedade civil organizada e de todas as instituições de modo geral. Nesse processo, portanto, o Poder Judiciário assume a sua cota de responsabilidade, vem fazendo isso ao longo do ano e o seminário, de alguma forma, consolida esse diálogo aberto.